Aplausos E nos correntas Da minha estação Primeira Não sei Quantas Vezes Subi o morro Cantando Sempre o sol Me queimando E assim foi Aplausos Quando me sei Que eu me esqueci Carina de uma Logueira Canção na minha Escola Eu estou A minha estação Primeira Não sei Quantas vezes Subi o morro Cantando Sempre o sol Contou E assim foi Aplausos O tempo A gritar Que não Não posso mais cantar Sei que Vou sentir saudade Faltando Da minha mocidade Quando Quando me Tuei Por exemplo A caída De uma lindeira Fez Na minha Escola Que Escolha Na minha Ação Primeira Uma Ação Ação São 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 Sempre o sol E assim Vou viajar com o lugar